Hoje eu vou te provar que você não precisa de leite de vaca pra ter ossos fortes. Eu vou te ensinar a fazer uma vitamina hoje 100% à base de vegetais que tem muito, muito cálcio. E mais, ela tem várias outras vantagens. Primeiro que ela é anti-inflamatória, coisa que o leite de vaca não é. E mais, ela não tem gordura saturada, ela não tem colesterol que tem no leite de vaca. E gente, ela tem aqui uma outra substância que vai ajudar na absorção do cálcio pelo seu organismo. Ela é demais, ela é incrível, você vai saber tudo sobre ela hoje. Bora pensar ao contrário. Bem-vindos, pensadoras e pensadores. Eu sou a Camila Vitorino. Se você acabou de chegar aqui, já se inscreve no canal e ativa o sininho. Gente, bora curtir o vídeo e compartilhar essa informação que é super importante. Porque muita gente acha que precisa consumir leite de vaca e derivados pra ter ossos fortes. Mas não, gente. Os vegetais têm muito cálcio e você consegue obter ossos fortes só consumindo vegetais. É isso que eu vou te provar aqui hoje com essa vitamina para ossos fortes do Pensando ao Contrário. Vamos começar a fazer a vitamina, mas antes guarda essas duas informações. Uma pessoa com menos de 50 anos precisa por dia, a dose recomendada é 1000mg de cálcio por dia. Uma pessoa com mais de 50 anos precisaria de 1200mg de cálcio por dia. Aqui eu vou te contar quanto que essa vitamina tem de cálcio e a gente também vai comparar com uma xícara de leite de vaca. Mas vamos começar a fazer. Primeiro de tudo a gente vai usar aqui 118g. Tá tudo certinho aqui, tá gente? As quantidades. Aqui dá uma banana prata grande, tá? Mas aqui tem 118g certinho de banana que contém 6mg de cálcio. Vamos colocar aqui no liquidificador. A banana não tem muito cálcio, tá? Ela tem cálcio, mas não tem muito cálcio. Ela tá mais aqui porque ela vai adoçar a vitamina e também porque ela tem fibras. As fibras, gente, elas vão auxiliar na absorção do cálcio. Principalmente as fibras solúveis. Tem muita fibra solúvel aqui nessa vitamina, tá? Então as fibras solúveis vão auxiliar na absorção do cálcio pela sua parede intestinal. Isso é super importante. Sabe você que leite de vaca não tem fibras. Essa vitamina aqui tem, tá bom? Ó, a gente vai adicionar aqui 154g de laranja. Isso aqui dá uma laranja. E aqui eu tenho 52mg de cálcio. Vamos colocar aqui. Lembrando que essa laranja aqui, gente, não é escudo de laranja. É a laranja inteira. Eu só retirei a casca. Deixa eu mostrar pra você como que eu fiz, ó. Tá vendo? Ela tá assim. Eu só fui lá, retirei. Tá bom? Tirei aquela casca mais grossa. E a gente vai colocar aqui no liquidificador. Vamos lá. Vamos adicionar aqui morango, tá? Que eu tenho 75g de morango. Isso aqui dá meia xícara de morango. O morango é rico em vitamina C. A vitamina C também vai auxiliar na absorção do cálcio pelo seu organismo. No caso, aqui eu tenho 15mg. Você tá vendo? Morango até que tem bastante cálcio. 15mg de cálcio aqui. Vamos colocar aqui. E vamos colocar aqui, olha só que diferente. 44g de cenoura. Aqui eu tenho 14mg de cálcio. Queria lembrar que essa cenoura, ela está com a casca. E aqui eu tenho uma cenoura pequena, tá bom? Vamos colocar aqui. E agora os campeões aqui da vitamina. Vou adicionar aqui duas colheres de sopa de linhaça. Pode ser a linhaça marrom, pode ser a linhaça dourada, tá? Aqui eu vou ter 52mg de cálcio, tá? Vamos colocar aqui. E eu queria lembrar você que a linhaça, ela também tem bastante fibra solúvel. Todos esses vegetais têm fibra solúvel. Mas a linhaça tem muito. Então vai ajudar na absorção do cálcio. E mais. Duas colheres de sopa de linhaça é suficiente pra você ter todo o ômega 3. Que você precisa diariamente. Olha só que legal. O ômega 3 é uma gordura anti-inflamatória. Então, gente, você tá vendo? Isso aqui é muito mais vantajoso do que leite de vaca, tá? Agora, vamos colocar aqui duas colheres de sopa de gergelim, que é o campeão de cálcio aqui. Esse gergelim é o integral, porque vai ter mais cálcio na casca do gergelim. Então tem que ser o integral. Aqui eu tenho 176mg de cálcio. Vamos colocar no liquidificador. E aí, gente, somando tudo isso, vai dar 305mg de cálcio, tá? E aí, o que que acontece? Quando a gente compara essa quantidade com uma xícara de leite de vaca, até que tá bom. Uma xícara de leite de vaca tem aproximadamente 300mg de cálcio. Tudo isso aqui tem 305mg de cálcio. Se você só batesse isso daqui com água, você já ia ter todo o cálcio que você geralmente obteria com uma xícara de leite de vaca. Só que aqui tem as fibras solúveis, tem o ômega 3, tem antioxidantes, tem ação anti-inflamatória. Não tem a gordura saturada de cadeia longa que tem no leite de vaca, que faz mal pra sua saúde cardiovascular. Aqui não tem, é bom pro seu coração e não tem colesterol. Só tem vantagem. Só que eu vou adicionar aqui um ingrediente extra que vai deixar essa vitamina muito mais forte, muito mais rica em cálcio, que é o leite vegetal. Aqui eu tenho uma xícara de leite vegetal de amêndoas. Pode ser de soja, pode ser qualquer um, já vou explicar, vamos colocar aqui. Pessoal, é o seguinte, eu sempre te ensino a fazer diversos tipos de leites vegetais caseiros aqui no canal. E alguns tem mais cálcio do que os outros. Então por que você tá falando que eu posso colocar qualquer leite vegetal aqui, Camila? Bem, é porque o truque aqui pra essa vitamina, ela ficar com muito mais cálcio do que ela já tem, porque ela já tem bastante cálcio, como você viu. É você adicionar uma xícara do leite vegetal de sua preferência, que seja um leite de caixinha. Por que, gente? Porque os leites vegetais de caixinha, eles têm cálcio adicionado, tá? Que é um cálcio vegetal, tá bom, gente? Então o que vai acontecer? Essa vitamina aqui, ela vai ter muito mais, muito mais cálcio do que ela já tem se você utilizar esse truque. Em média, eu peguei ali várias marcas de leites vegetais, eu fui ver a tabela nutricional. Em média, esses leites vegetais, eles têm aproximadamente uma xícara, que é o que a gente adicionou aqui, 300mg de cálcio. Ou seja, no total, essa vitamina, ela teria ali aproximadamente 605mg de cálcio, que é um pouco mais da metade da dose recomendada de cálcio pra uma pessoa com mais de 50 anos. É muito cálcio. Por isso eu tô falando, não se preocupe com o tipo de leite vegetal que você colocar aqui, desde que seja um leite de caixinha. Você vai ter bastante cálcio, tá bom, gente? Só que eu queria falar pra você que, gente, se você não usa leite vegetal de caixinha, se você não encontra, se você faz o leite vegetal na sua casa, que nem eu te ensino a fazer aqui, não tem problema. Porque como você viu, mesmo que você troque o leite vegetal por água, você já vai ter aqui 305mg de cálcio, que é até um pouco mais do que uma xícara de leite de vaca. Então, gente, tá valendo mesmo assim, tá bom? Claro, eu queria falar pra você que quando você for comprar o seu leite de caixinha, se você tem esse costume, gente, sempre cheque os ingredientes. Tem leites vegetais que eles são bem legais, eles têm uma qualidade muito boa. Só vai ter ali, sei lá, castanha ou aveia que seja, semente mais água, tá? Então, assim, são bem naturais. Porém, tem outros, gente, tem vários ali aditivos alimentares, açúcar. Esse aí você não quer na sua vida. Então, compra um leite vegetal que, claro, tenha o cálcio adicionado, mas que também seja o mais natural possível, com a menor quantidade de ingredientes possível, tá bom? E se quiser fazer em casa, faça, porque mesmo assim vai ter muito cálcio. Agora, gente, bora bater. Vamos lá! Pessoal, no final nós já temos a nossa vitamina para ossos fortes, tá? Como você viu, se você tomar duas vezes ao dia, você já tem todo o cálcio que você precisa. Se você tiver mais do que 50 anos, tá? Ou se tiver menos, também é todo o cálcio que você precisa. Claro, gente, você não precisa só aqui você confiar nessa vitamina, porque durante o dia você vai obter cálcio ali de outros vegetais. Então, não se preocupe, tá? É só para te mostrar que realmente você não precisa de leite de vaca, coisíssima nenhuma. E aí você ainda vai ajudar os animais com essa vitamina aí, hein? Porque ela é 100% vegetal, ela é vegana, ela ajuda os animais, ela ajuda a sua saúde e ela ajuda o meio ambiente também, porque receitas veganas são mais sustentáveis. Bora servir, gente! Que delícia! Ela ainda tem um gostinho delicioso e adoçada, naturalmente, com banana. Se você quer mais receitas assim, para você ajudar o planeta, os animais e a sua saúde, conheça o meu livro de receitas, o Pensando na Cozinha. Mais 50 receitas veganas saudáveis para você. Vende na minha loja online, a loja Pensando ao Contrário, lojapensandoocontrário.com.br. O link da loja está aqui na descrição. E se você gosta do meu trabalho, está te ajudando, você pode me apoiar. Clica aqui no link do Apoia-se. Vai lá, tem várias recompensas para você. Você sabia disso? Vai lá escolher a sua recompensa e você ainda apoia o meu trabalho. É isso aí? Até mais! E aí